Fala aí galerinha, beleza? Quem fala aqui é o Guto para mais um vídeo pra vocês, né galera? E nesse vídeo de hoje aqui eu trago um vídeo sobre o game Last 4 Dead 1, né? Muita gente me pediu aí no canal me tá trazendo esse vídeo, né? E hoje aqui eu vou tá fazendo uma gameplay e mostrar o quanto o jogo é legal e muito divertido, né? Estou aqui no menu inicial, né? Tem aqui ó, jogar campanha versus sobrevivência e um jogador efeitos, opções e tal Lá embaixo tá lá, ó, jogador 1, né? X-Goods Life, que é eu E jogar 2, e jogar... jogador 2, né? Nossa, velho, tô confundindo as palavras aqui Aperte Start, né? Esse jogo tem o modo cooperativo, né? Pra você jogar de 2, né? Com um amigo na sua tela Zerando, né? No modo cooperativo, mas vamos aqui ó, jogar um jogador mesmo É... aqui tem as campanhas e cada campanha tem 5 capítulos, né? Tem 5 capítulos, quer dizer, 5 campanhas e cada campanha tem 5 capítulos dentro dela Eu vou aqui na taxa de mortalidade E vou aqui no capítulo 4, a cidade Eu vou escolher aqui o carinha, né? O personagem, eu vou com o Francis Dificuldade normal e vamos lá iniciar Após eu vou tá fazendo a gameplay aqui, eu vou tá explicando um pouco do jogo e falando também Esse jogo é um jogo já meio que já antigo, né? Até Vocês devem tá perguntando pra que eu tô trazendo essa gameplay desse jogo já antigo, né? Mas não, cara, é um jogo, mesmo que sendo antigo, é um jogo muito bom E também eu vim trazendo esse vídeo a pedidos, né? É, o pessoal me pediu ir me trazer vídeos desse jogo Então eu venho trazer pra vocês também Sendo um jogo também que eu estou curtindo também de momento, é um jogo muito legal E vamos lá, tá carregando aí Eu vou tentar não prolongar tanto esse vídeo Não vai dar pra me fazer o capítulo todo nesse vídeo Só vai dar pra mostrar um pouco do jogo Aqui no início dá pra gente escolher a arma que a gente quer Vou pegar essa sniper aqui Não tem outra pistola que me deixar a quimbo Balas Vou colocar o jogo aqui no volume 20 pra dar pra vocês curtirem um pouco É, eu gosto muito desse capítulo aqui por causa disso, né? Esse capítulo que é a cidade É um capítulo meio de, no dia início assim, já é meio que a gente fica campeando, né? Tá muito divertido, ó Você pode ficar atirando aqui Dos zumbis Estar de noite aqui no jogo Dar uns headshots aqui na cabeça do zumbi Nesse início desse capítulo A gente vai ficar só aqui nessa Nessa campeonação mesmo, né? Eu não sei se é esse velho ou se é esse negro Que fica reloading Toda hora que estranhe É muito chato esse trem Tô cansado de ouvir isso Esse jogo aqui se for ver bem Esse jogo aqui não é um jogo arcade, galera Mas sim é um jogo meio que arcade Esse jogo não é arcade, mas ele é meio que arcade sim Eu vou admitir Você pode ver pelo enredo do jogo assim, né? Pelo enredo do jogo que você vê que ele é meio arcade Assim pela estabilidade assim do Da jogabilidade do jogo, esse e tal Vocês viram aí um boss ali? Monstro Aqui eu vou ficar por enquanto só aqui em cima Mata nesses zumbis aqui Vamos ver se tem algo ali Pá Aqui Aqui Ele ali foi Dá lá pra comer Vamos lá, vamos descer aqui pra gente não ficar Só aqui nesse lugar, nesse vídeo Esse jogo é um jogo muito legal, galera É um jogo muito divertido É um jogo que você não pega ele pelo gráfico É um jogo que você compra ele Pela diversão mesmo, né? É um jogo assim, muito divertido Vou carregar aqui a Sniper Zóis matou o Hunter Esse jogo também tem pra plataforma PC, né? Muita galera do PC joga esse jogo aqui É um jogo muito bom pro sinal, né? A facilidade de você usar as armas nesse jogo é muito fácil, cara Uma das coisas bem criticadas nesse jogo É porque não dá pra você mirar com qualquer arma Só Sniper que dá E muita gente não sabe como que mira com a Sniper, né? Pra eu que estou aqui jogando no Xbox É só vocês pressionar o analógico direito Aí vai tá fazendo essa mira aqui, né? Da Sniper Já outras armas já não tem como fazer isso, né? Só fica nessa mira padrão mesmo Mas pelo estilo desse jogo, assim Essa mira já tá bom, né? Pelo enredo do jogo, né? Isso é bom É jogo que os zumbis vêm todo loucão e tal É um jogo, assim, com bastante adrenalina, assim Pelo estilo do jogo É um jogo que não conta muito história, né? Não é disso Não é um jogo de contar a história Sim, é um jogo de história, né? Porque todos os jogos têm história Mas não é um jogo de contar a história, né? Ai, parceiro Morre Estão vendo como o jogo é legal Tem hora que esse zumbi montou em cima de mim Eu odeio quando faz isso Vaza, vaza E o bom é que ele só montou em cima de mim, velho Meus amigos, tá tudo aqui em volta de mim E aí só vai pra cima de mim Não tem de doido isso Esse capítulo aqui da cidade aqui É, por que parece É o melhor capítulo que eu acho no jogo, assim Achei ele muito legal Acho que tem um bomber aqui Olha ele lá Morre o bomber do caralho Ele sempre quer explodir em cima da gente Essa praga Olha lá X-Hoods lá que matou o bomber Nossa, velho Esse gigante é uma merda Quer ver que ele vai vir só pra cima de mim? O que eu tô falando? Ele só vem pro meu mundo Meus amigos mesmo nunca vai Ai Olha isso, velho Ele dá uma bicuta na gente E vai lá do outro lado do mundo Mas morreu Não é um jogo tão fácil também, né? É um jogo que você vai matar um bom tempo jogando aqui Matei o smoker ali E mano, esse jogo é muito legal, velho Assim, a diversão desse jogo, assim, é muito boa Deixa eu ver onde eu vou É pra cá Ele vai ter mais Zumbis aqui Como eu tinha falado aí, né? É um jogo meio que arcade, né? Pelo estilo do jogo ele é meio arcade Ai, caralho, velho Esse trem vem sempre em cima de mim Porra, velho O bomber explodiu em cima de mim Sai, sai Olha lá, além de explodir em cima de mim A tela fica toda verde aí, tal De vomito Essa bocaria, né? Gente, caralho Vai, morre, caralho É um jogo muito doido, né, cara? É um jogo muito louco, assim, doido, né? Você anda aqui doido Atira no zumbi doido, assim O zumbi vem correndo Né? Como Quem jogou esse jogo aí Quem joga Sabe como é que é esse jogo É legal, né? Pra quem nunca jogou Não sabe o que tá perdendo aí Esse jogo aqui O único problema dele Pra plataforma Xbox É que é um jogo Muito difícil de você encontrar, cara Não é um jogo fácil de você encontrar Esse jogo aqui mesmo Eu encontrei ele na loja do meu primo, né? Isso ainda porque eu fiquei Eu já tinha recomendado lá, né? Eu já tinha falado o que eu queria Aí assim que chegasse Eu já ia comprar, né? Mas se não fosse assim, cara Eu não teria esse jogo, velho É um jogo muito difícil de encontrar Matei aqui o Smoker, né? De novo Esses boss, né? Que é o Smoker, o Bomber Também tem uma menininha, né? É uma mulher, uma menininha Que o nome dela é White Né? Uma menina zumbi Que ela é o maior capeta do jogo Eu vou dizer assim, né, cara? Porque se você ver ela, mano Vocês tem que correr que nem louco Se vocês não conseguirem escapar Ela te pega Sua vida vai pro vermelho E já era, velho É a mais foda aqui do jogo É o White, né? É o White Que é a boss mais foda aqui do jogo É... O Last of the Dead 2 Não tem diferença Se não tem... Como é que eu posso dizer? O Last of the Dead 2 Não tem diferença Com o 1 assim É todos É a mesma coisa assim Praticamente Só muda as fases, né? Fora isso é a mesma coisa Que caramba, velho Me arra daqui Sai, 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 sai Deixa eu ver aqui Eu tinha pegado bala Pegado bala Esse jogo se você ficar parado Sem a linha em frente no objetivo Não para de desumbir, cara Vem um atrás do outro Ahn... Então, ó Esse cara fala A estabilidade da Sniper nesse jogo É muito bom Eu nunca joguei um jogo Que tenha estabilidade tão boa Com Sniper igual esse aqui Tipo Ela não mexe, velho É muito fácil de você mexer assim, ó Você mira aqui, ó Você pega no zumbi rapidinho, ó Não tem esse negócio de... De mexer É muito fácil E simples, né? Faça rápido e simples Estão vendo aí que é fácil Da headshot aí os... Dos zumbinos Bem fácil mesmo Tá aqui a perna do zumbi ali e tal Ó, não sei se está vendo Vocês ouvir, ó Tem uma menina chorando ali Galera, é aquela ali, ó Ai, caceta Corre, corre Pode correr Essa aí que era a Riot, galera Se ela te pegar, velho Já era Olha que merda Eu incomodei a Riot Já era Morri Ela me pegou Ela me pegou, foi Não, foi zumbi Me tira aqui Velho Sempre tudo de ruim Acontece só comigo, velho Eu estou lá Andando com meus amigos aqui Com meus parceiros aqui Com meus amigos aqui mesmo Esses caras aqui E sempre o zumbi Os boss Sempre vai só em cima de mim, velho É uma coisa de doido Um cabulo Valeu aí, nego Por estar me ajudando Negão, né Vamos ter que subir ali em cima Eu não vou estar fazendo esse vídeo até o final Assim, eu não vou estar gravando Até o último capítulo, beleza? Morre, caralho Aquela porcarina morreu ali Isso aí é difícil de morrer Agora sim Quando você mata um boss Mostra ali no canto Direito ali da tela, né Quando você matou Ela tomou uma tira Não tem gente Bicho morto, cara Aqui nessa parte Vai ter um monte de zumbi Aqui embaixo Vamos, galera Era isso que eu queria ter mostrado Para vocês nesse vídeo Eu vou ficar por aqui nesse vídeo Espero que Essa gameplay Deu para mostrar um pouquinho Sobre o game, né Lembrando que Se vocês quiserem mais gameplay Sobre esse jogo É só vocês comentarem aí Pedir que eu trago com vocês Ao mais rápido possível, né Lembrando que esse jogo aqui É um jogo muito legal Divertido Que não é um jogo assim De contar a história Sim, é um jogo de história E o foco desse jogo, cara É você sobreviver, né Nós somos sobreviventes E a gente tem que sobreviver Pelo que eu sei Sobre a história do jogo É isso, né Sobrevivência Sobrevivência, né Então é isso, cara Espero que vocês Estejam gostados Desse vídeo Se gostou, como sempre Dei aquele like Mais favorito Vai me ajudar muito Na avaliação E na divulgação do canal Qualquer coisa Comenta e se inscreva-se E até a próxima, galera Falou, valeu e fui Espero que vocês estejam gostados E aí 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 E aí